E que bana produtos orientais eu começo nesse setor aqui que é sensacional gente olha só presentes você encontra aqui também é claro que a gente vai falar da culinária mas também olha só os gatinhos da sorte darumã utensílios para você receber as pessoas na sua casa para fazer uma noite oriental olha que sensacional agora quero que você passeie pelos corredores do Ikebana e eu vou encontrar aqui o seu Mário que é o proprietário tudo bem seu Mário a gente está nesse corredor aqui que é muito bom que são guloseimas isso que tem aqui por exemplo biscoito de arroz é muito gostoso gente se você não conhece vem aqui você tem acesso a tudo isso em Bauru é incrível mas a gente tem acesso a tudo isso com a qualidade de preço especial até os restaurantes compram com o senhor aqui não é olha continua passeando por esse lugar sensacional agora nesse próximo setor que ele está ali seu Mário macarrão que mais você encontra algas shiitake sim comidas veganas e vegetarianas também não é isso temos acesso aqui olha ainda a gente tem que falar das embalagens para delivery embalagens orientais muito bacana não é shoyu também claro molhos inclusive molho tailandês várias marcas várias marcas você encontra aqui também agora tem também o freezer com pratos semiprontos como gyozá gyozá folhinho primavera primavera tem promoção também a manteiga isso tem gyozá a 6 reais com 12 unidades olha que maravilha agora eu quero mostrar também aqui ó esse aqui é o gengibre tradicional ele está fatiado em conserva um quilo seu Mário por quanto? 12 reais olha que lugar sensacional aqui na rua Gerson França quadra 12 no número 72 que telefone? 32 27 2992 e quebana produtos orientais